Oi meus amigos, meus amores do Brasil inteiro, olha, olha aqui, ararinha azul, feliz, que vocês pensaram que eu tava triste, não minha gente, eu tô feliz sim, foi porque eu tinha acordado de manhã logo cedo, dando, explicando como cultivar rodriguezia, viu? Show tristeza, não tô nada de triste não, show, é, ahaha, pra bem longe né gente, pronto, botei a tristeza pra correr, Bom, agradecer a todos os araricos do grupo lá no Facebook, que não enche o celular, que não enche a memória do telefone, tá maravilhoso, tá bombando, novas postagens, é isso aí, tô amando ver tudo, viu, direitinho, lá tem biólogos também, viu, maravilhosa, depois eu vou contar a história do biólogo que tá com a gente, maravilhoso, lindo o trabalho dele que faz há 42 anos, chorei todo arrepiado, fiquei, mas isso só conto no grupo. Outra coisa, agradecer em especial a todo mundo, os moderadores, os administradores, enfim, agradecer principalmente a todos os membros e seguidores que me curtem, daqui do Brasil, de todos os estados, de todos os grupos também. Que nem a Xuxa pra vocês, Xuxa né, ahaha, adoro meu amor, olha só, mas a verdade gente, que depois a gente, eu vou dividir os vídeos né, Vídeo de beijo, filho, não sei o que, ahaha, vídeo só de arrezada, já pensou, hein, que luxo. Pois é, Portugal, amiguinha da terrinha, me trata com tanto carinho, colocou o galinheirozinho dela, parece que lá a galinheira é, é, o Luiz Passos que cultiva orquídea, Eu não sei, eu sei que ela botou no grupo da ararinha o galinheiro, cheio de orquídea, mas de galinheiro só tinha um galo lá de louça. Bom, beijo pra ela, beijo pra Montevideo, beijo pra, pra Espanha de novo, beijo pro Brasil meu amor, que é a terra das araras. Ahaha, olha, outra coisa, dica da falinha inopse, como veio de comentários, no meu message, no meu facebook, no meu whats, o povo descobre tudo, viu, eu fico feliz, quero ajudar, eu conto, olha. Língua, eu vou falar, fala língua, conta o segredo, língua da ararinha. Ahaha, vamos lá, ararinha vai falar de novo da falinha inopse, orquídea de supermercado, viu, muitas perguntas, gente, eu vou falar bem direitinho pra vocês aprenderem. Falinha inopse de supermercado, de hipermercado, chegou a planta, tira ela após uma semana, cinco dias, não tira no mesmo dia não, porque a bichinha já sofre tanto. Coloca ela num vasinho furado, com boa drenagem, tá vendo, todo furado. Casca de pino, não tem casca de pino não, casca de coqueiro velho, não tem não, casca de coqueiro velho, tronco velho, pau velho. O daqui que a gente bota no fogo pra fazer o foguinho, aqui no Nordeste todo mundo faz o feijãozinho no fogo. Pronto, bota, quebra todinho, ela não gosta de sufocar as raízes não. Coloca ela em cima, cuidado pra não molhar a gema, a gema é isso daqui, ó, deixa eu mostrar. A nomenclatura, que não, pra mim acho que isso é uma frescura, a nomenclatura não sei o que, precisa não, é uma planta. Uma planta, tem gente que fala...